Corinthians e São Paulo valendo vaga para final acredite se quiser de novo São Paulo no meio do meu caminho aí três jogos eu tive duas vitórias só que agora eu preciso mais do que nunca apesar que o empate é meu né a mesma cena que é empate vamos lá apertou minha nota bem vou ter que colocar aqui no lugar Gomes jogou muito né vou colocar o Gomes Gogueira não tá bem vou colocar aqui o Poujol da conta do recado deixa eu colocar esse time aqui tá ótimo deixa eu ver aqui em cima o bacalho vou tirar vou colocar o merlabo que eu me desjogou muito daqui eu não vou precisar e não deixa vai os 11 o lugar do o Jacob não é o Soare não é o Lizar Azul né pronto vamos lá esse é o melhor time pessoal Mário Matos Bennett Gomis Arbila Lizar Azul Poujol Paulinho João Ribeiro Renato Augusto Douglas e Ronaldo Fenômeno São Paulo mudou goleiro Léo Naváquio João Felipe Rafael Tolói Ayrton Henrique Casemiro de Nilson Douglas Melgarejo Gansi William José vamos lá o Bebeto não foi para o jogo de novo hein tiraram o Bebeto que o Bebeto tava no bolso do Mário Matos hein vamos lá pessoal vamos lá bora vai Corinthians pesaça vamos lá olha a pessoa corintiana que foi lá no Morubi de São Paulo agora é do Corinthians vamos lá fazer um gol rápido aqui decide logo nossa o cara tirou boa caramba como que isso não foi falta velho a boa da bola vou falar na boa foi na bola velho que que é isso vai Ronaldo vai Ronaldo nossa mano que isso tudo é falta Douglas colocador o Gansi no bolso hein já vi esse filme nossa que defesaça velho já vi esse filme que eu fiz um golaço assim no brasileiro hein só que eu peguei de prima só que aí eu tentei fazer um outro lance porque já tá muito fácil para os caras descobrirem vai 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 vamos só dar corintes primeiro tempo 25 minutos só corintes vou continuar pressionando até marcar aqui filho e aí a falta do Ronaldo não existe né mano é incrível o Ronaldo tentou roubar a bola vamos lá Paulinho vai pedido nossa juizão tá bom fiz a linha burra certinho totalmente pedido vamos ver e aí o Paulinho tá maravilha esse monte de paz tava pedido vamos ver também cair na linha burra vai chegar pra mim foi falta antes hein hummm dominou a bola eu quase roubei recebeu e levantou a cabeça vai o Gansi um passe asterinho beleza nossa a bola a Renato Augusto tomou vamos 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 o Paulinho teu vai Ronaldo vai chegar muito forte bom por enquanto tô indo pra final só deu corintes vamos lá bora 2 0 0 0 0 0 0 0 0 affen 46 Minha linha boa tá funcionando Até agora Pizarro azul monstruoso, mano Não tava não, juiz Tava não Tava, putz Pior que tava Ronaldo dominou Carbilla Ribeiro Putz, quase chegou no Ronaldo Pedido de novo, juiz Nossa, não deu, velho Fala sério Que juiz ladrão, mano Pra mim tá pedido, hein Passar a mão, velho Tá impedido, hein Ah não, o idiota aqui embaixo dando condições Nossa, velho Não acredito, velho Não é o fim do mundo Tomou um gol, mas ainda tem tempo pra empatar Puta merda Boa 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 Vou ter que mexer nesse time Deixa eu colocar o Soare Douglas Vou colocar o Hamar Cummings no lugar do Arbilla Soare O lugar do Renato Augusto que tá mal pra caramba E os 11 no lugar do Hojol Nossa, mano Como que eu fui tomar gol desse São Paulo de novo Fala sério, velho Pra mudar o time Vamos, vamos, vamos Os caras não jogaram nada nesse aqui, velho Estão ganhando Coisa do futebol mesmo Não tem ninguém pra ele passar essa bola O juiz é pouco ladrão também Cê é louco O juiz é esse, velho Vai jogar lá na área, ferrou Alizar Azul, tua Ronaldo veio buscar jogo Arramar Muito marcado O Ronaldo, velho Não tem espaço pra nada Ah, João Ribeiro Mano Cadê o Soare Tá aqui atrás Escanteio Vamos Cruzamento Subiu quem Nossa, que defesaço Goleiro mentirosaço Também Mentirosaço É louco É louco Errogação Não acredito Penaltis Ah, não acredito Vamos lá Escolheu o seu Tio Ronaldo Bateu Gol Vamos lá Vamos lá Gol dele Tá lá, gol dele Pelo de segurança Pessoal Não vou arriscar nos cantos Não Tua Mário Matos Puts Vamos lá Vamos lá Soare Soare Vai, Soare Tá lá 3x2 Vamos lá Mário Matos Vamos lá João Ribeiro João Ribeiro Partiu Bateu Gol Se eu pegar Eu tô na final Esse cara que fez o gol Solou Tô na final Não acredito Que jogo Mano Tô na final Mano Cacete Que jogo Mano Valeu Douglas Fez o gol Isolou Final Vou pegar Quem? Tise Vralgen 4.700.000 Puta Já é a final Velho Calma